Eduarda B.J. Jesus, a sensação de areias Amiga, como você vai? Eu precisava ver você Se não desabafar, eu sou capaz De enlouquecer Ele nem me procura mais E quando faz não dá prazer Parece que tem outro e não consegue me dizer Essa indiferença só me faz Pensar que ele não me ama mais Que já tem outro em meu lugar Essa indiferença mata mais Porque quando ele troca a roupa e sai Nem diz quando é que vai voltar Essa indiferença só me faz Pensar que ele não me ama mais Que já tem outro em meu lugar Essa indiferença mata mais Porque quando ele troca a roupa e sai Tente esconder que vai voltar Amiga, como você vai? Eu precisava ver você Se não desabafar, eu sou capaz De enlouquecer Ele nem me procura mais E quando faz E quando faz não dá prazer E quando faz não dá prazer Parece que tem outro e não consegue me dizer Essa indiferença só me faz Essa indiferença só me faz Pensar que ele não me ama mais Que já tem outro em meu lugar Essa indiferença mata mais Porque quando ele troca a roupa e sai Nem diz quando é que vai voltar Essa indiferença só me faz Essa indiferença só me faz Pensar que ele não me ama mais Que já tem outro em meu lugar Essa indiferença mata mais Porque quando ele troca a roupa e sai Nem diz quando é que vai voltar Tente se vê Tem outro em mim Muito bem Porque a minha vida E abandonou Ou seja, levantou EM